Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer, pra quem não me conhece meu nome é Richard Dubovic Tá aqui nas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo-react E o vídeo-react de hoje é mais um vídeo-react a pedidos e é um comeback A pedido da Karine, um beijo Karine Ela falou, atenção, esse é um dos melhores comebacks do ano de 2022, amei Reaja ao comeback de Twilight com um Talk the Talk, please Com certeza, quem viu, eu comentei em um outro vídeo meu que eu falei que eu vi um teaser Fiquei passada com a tecnologia, com a filmagem, com a qualidade do comeback das gatas Então bora assistir Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva Deixa seu like se você gosta de vídeo-react, um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça E aqui na descrição tá rolando uma vaquinha pra me ajudar a comprar um celular novo Então se você puder ajudar qualquer quantia que seja, compartilhando também, será muito bem-vindo, obrigado Bora lá começar As gatas rasas, que eu sei, que eu adoro Olha essa linda Olha esse lance tecnológico, gente Pandora We got 2 mil Yes Olha esse lance tecnológico, gente Elas são muito lindas, eu acho que elas são uma das mais gatas Olha esse lance tecnológico, cara Olha esse clube Bee Bit沒 de surta Olha muito anime Olha isso, cara É muito uma das mais em altas Olha muito aboito Olha os defectos UUUUHHHH!! Olha aí quehad conna All of these Dolls Gente, tá muito bom! Fundo verde de qualidade. E também os cenários montados perfeitos. Nossa, linda! Nossa, incrível esse jeito! Meus gatinhos! A minha saga, ela dá um nome, né? A linda! A linda! A linda! Gente, esses looks! Muito da Rouge também! Também! Uh! 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 Gente! O que que foi isso? Tu é doida! Gente, muito bom! Um! Elas pegaram a tecnologia de agora! Se enfiaram nos anos 2000 mesmo! Com essa pegada muito foda! Com essa estética também! Me lembrou do cyberpunk! Os looks incríveis também! Gente! Que tudo! Muito bom! O tempo todo! Do começo ao fim! Eles arrasaram muito! Você viu aqueles computadores? Assim! Meu Deus! Eu amei! Elas estavam estupidamente! Bellíssimas! Em todos os closes! Em todas as jogadas de câmera! Com muito carinho! Uma música animada! Que comeback! Amei! Agora me diz você! O que achou de Twice? Se aconteceu o que aconteceu! Deixe aqui seu comentário! Deixe comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça! Te convido para assistir mais vídeos aqui do meu canal! Inclusive, eu já vou fazer até uma playlist! Lançada agora! Já vai estar aqui! Do Twice! Então vem maratonar! Não esquece de se inscrever! Deixar o like! E me seguir nas redes sociais! Até mais!